Por sua morte, a morte viu o fim. Do sangue derramado, a vida renasceu. Seu pé ferido, nova estrada abriu. E neste homem, o homem enfim se descobriu. Meu coração me diz, o amor me amou e se entregou por mim. Jesus ressuscitou, passou a escuridão. O sol nasceu, a vida triunfou. Jesus ressuscitou, aleluia! A CIDADE NO BRASIL